R410 de passeio Suspensão a ar charada na dianteira E na traseira E aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal do Charada Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo Para você que já é inscrito, muito obrigado por curtir os nossos vídeos aí Deixe seu comentário, caso você queira ver um vídeo diferente Algum vídeo com algum assunto que você queira ver Deixe aí o seu comentário que a gente vai tentar fazer o vídeo para você Beleza? Você ainda que não é inscrito, se inscreva Não esqueça de ativar a notificação Assim todo vídeo novo você vai ficar sabendo na hora Que o vídeo for para o ar Tá bom? Esse aqui é um R410, mostrei para vocês ontem Que nós estávamos mexendo na traseira Para o caminhão ficar mais confortável Esse caminhão quando ele está vazio Ele quica muito, ele pula muito Mesmo a suspensão traseira sendo a ar Ele pula bastante, ele quica bastante Porque ele é feito para andar com peso Então nós colocamos aqui umas bolsas menores O caminhão vai ficar mais confortável para rodar Foi colocado aqui também o sistema com as solenoides Com controle remoto Então dá para regular Com controle remoto E aí ele vai regular de acordo com a necessidade Para o caminhão ficar confortável Esse aqui é um R410, ele é usado para passeio Vou mexer aqui na suspensão Ontem do jeito que ele estava montado Eu coloquei a bolsa Mas como foi o primeiro que nós fizemos desse jeito A bolsa ficou sem usar a eficiência dela toda Ficou faltando um espaço Então eu coloquei aqui um calço de uma polegada e meia Para poder resolver E o caminhão agora está andando confortável Numa altura boa Sem ficar com a traseira muito baixa Aqui atrás o controle não funciona Vou mostrar para vocês aqui como é que ficou Ó pessoal, ontem eu mostrei aqui a traseira funcionando Mas a bolsa não estava usando toda a eficiência dela Faltava uma polegada e meia Para poder utilizar a eficiência dela toda E o caminhão ficar confortável para andar Aí eu coloquei esses dois calços aqui Esse calço aqui tem uma polegada e meia Agora a bolsa ficou certinha aqui a altura Está finalizando aqui a montagem E aí daqui a pouco a gente vai dar uma volta Para testar Ó, suporte tudo original Ficou faltando original Parafusar a bolsa aqui para o lugar agora E aí eu já mostro funcionando Já mostro a altura que ele está ficando Vou dar uma volta para testar Nós colocamos aqui os cubos cromados Capa do cubo cromado Capa de porca boliviana do Charada Essa aqui tem lá no site Só você acessar o site www.charadatruc.com.br A minha volta depois no final do ano Para colocar as rodas de liga leve Vai colocar a multimídia também Vai fazer bastante coisa ainda aqui nesse caminhão Aqui a plique da coluna em acrílico black piano Esse aqui é um R410 Esse aqui já está com a trava da grade Antifurto dos faróis Antifurto do servo Nós estamos finalizando agora a suspensão traseira Esse caminhão já tem suspensão arna traseira original Mas ele é muito duro para andar quando está vazio Fica pulando Então nós estamos colocando na bolsa para ficar mais confortável A bolsa é menor A suspensão vai ficar mais macia Essa aqui é a bolsa original Que nós tiramos ela Eu mostrei a altura que ela sobe Ela sobe bastante E essa aqui foi a bolsa Que nós colocamos agora É uma bolsa menor Mas como o caminhão vai rodar vazio Ele vai rodar com mais conforto Que aqui a bolsa vai estar trabalhando Mais ou menos na metade do curso E a altura que precisa para ficar confortável Essa daqui Ele rodava por exemplo Mesmo sem ar nenhum quase O caminhão ficava muito duro Ficava ficando Se você colocar ar Como ela é feita para carregar muito peso Então ficava desconfortável Agora com essa bolsa nova aqui Com certeza o caminhão vai ficar bem mais confortável Para ele poder rodar Tranquilamente O caminhão é zero 4.500 km Eu falei que estava com 10.000 Estava com 4.500 km Aqui os manômetros Uma da suspensão traseira E outra suspensão dianteira E aí vai regular de acordo Com a necessidade dele Para ficar confortável Para poder rodar Então é isso aí Mais um projeto Mais um projeto finalizado Agora vou mandar o caminhão Para ver como é que ficou E aí depois eu já mostro para vocês O caminhão rodando aí E vamos ver com o cliente O que ele achou Do serviço que nós fizemos aqui Lembrando pessoal Precisou de acessório Precisou de acessório para o seu caminhão Precisou de suspensão a ar Já sabe onde você vai levar Ó pessoal Vou sair para dar uma volta agora Para ver como é que ficou E aí depois eu dou uma volta Com o cliente Para ver como ficou o conforto Para as novas bolsas traseiras Aqui Menores Ó pessoal Estou aqui com o Diego aqui Ele está indo agora Dar uma volta para Testar a máquina aqui Para ver se ficou bom Eu dei uma volta já Para testar Eu aprovei Agora tem que ver o dono Ficou bem mais macio Ficou mais confortável? Ah que bom Outro departamento É eu percebi Que eu peguei uma rua Bem ruim para andar É E o conforto ficou Excepcionou Agora não dá mais O solavante que dava Na traseira É porque na verdade Aquela bolsa lá Ela tinha que andar vazia Praticamente né É E o pouquinho de ar Que você põe Ela já fica bem dura já Porque ela é feita Para andar com carga É O peso dela Que os engenheiros lá Me falaram É para 8 toneladas Fora do caminhão Mais 8 toneladas e meia E aí como eu não ando Com esse peso Ela fica pipocando Ficava né Agora já dá para assistir Uma baita diferença É agora é só você Se adequar direitinho Ver a altura Que vai rodar Está andando com 20 libras Na traseira Nem isso E o caminhão Já está bem confortável Foi mais ou menos A calibragem que eu andei Realmente Agora está bem Bem um carro de passeio Agora Agora parece um carro de passeio Dá para andar igual um kart Agora Bom pessoal É isso aí Vamos voltar para a loja Para ir seguir viagem E já sabem Precisou de acessórios Precisou de suspensão Para ir para o seu caminhão Charada Ó pessoal Chegamos aqui na loja Vamos dar uma volta Pegamos pedaços Bem ruins Para poder andar E aí Diego Está aprovado? 100% Olha Valeu a pena Eu rodei 1200 quilômetros Para vir Mais 1200 quilômetros Para voltar Mas se você quer Um produto De qualidade Um serviço prestado Com excelência Aqui é a solução Charada Truck Está bem servido Eu sou cliente Já vim instalar A bolsa dianteira Já marquei Vou programar Para botar mais rodas De alumínio Botar mais outros acessórios E realmente pessoal Vale a pena Viajar aí Pelo Brasil Para vir até aqui E ter um serviço prestado Em excelência É isso aí Valeu Obrigadão Eu vou programar